Jesus né, 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 Jesus é feliz da família, dentro do meu corpo, até que então a nossa vida estava dentro de figuras, meu Deus, a gente que estão aqui no nosso reino, que já estaban no reino salvejo, Tendo que ela sendo Provocada pelo Deus Mas precisa de Jesus A corretora Essa pessoa Essa pessoa já está no Senhor Mas Jesus ficou embora Jesus ficou embora Foi cantar Mas que Ele foi cantando Vai referir Que eu vou avisar A igreja E quando Tendo esse Chegou Chegou a minha Chegou de Ele é Jesus está A igreja Chegou Deus Ele é Jesus 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 Amém. 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 Amém.